Ela disse assim, vai ter seminário de vida no Espírito e você vai. Eita! Ela não perguntou se eu queria. E seu Regiane, eu não sei o que é isso não, não vou não. Vai, já estou colocando o seu nome aqui, em tudo a gente vê o dedo de Deus. E aí eu fui para fazer, para não fazer desfeita a Regiane e ao grupo de oração que me convidou. Quando eu cheguei lá, uma coisa muito chata, eu achava aquilo muito chato. Uma pregação, levantava, rezava, depois sentava de novo. Outra pregação, levantava, rezava, outra pregação. Que hora vai acabar esse negócio? Só que, por incrível que pareça, o primeiro dia era um sábado. Acabou lá para 9 horas da noite, eu não tinha vontade de ir embora para casa. Eu não estava gostando, mas não queria sair. Eles mostraram para mim uma foto. Eu morro de vergonha dessa foto. E é? Ainda tem a foto? Eles têm essa foto do Seminário de Vida. Todo mundo lá sentado e eu, todo esparramado na cadeira, com um boné azul na cabeça. Como quem diz assim, o que é que essa criatura está fazendo aqui no meio? Eu não entendia nada, Guto. Eu só ouvia aquele povo rezando, numa língua estranha. Daqui a pouco, um puf, caía lá no chão. Eu olhava assim, eu tomava um susto. Daqui a pouco, outro caía, outro caía. Aí eu... O senhor já repousou? Vou chegar lá. Ah, viu, perigo, um homem desse tamanho. Repare. Aí eu disse, esse negócio, eu não estou gostando, mas também não estou querendo ir embora. Quando foi no domingo, eu voltei. Domingo, eu chamei Lidiane. Esse Lidiane, me explique aí. Que situação é essa? Eu não estou entendendo nada. Isso aqui é o quê? E aí Lidiane simplesmente disse assim, sua hora vai chegar. Voltei. Aí teve um momento, outra pregação. Se não me engano, a pregação foi fé e conversão. Mandaram que a gente formasse grupos, círculos, né? Sim. Pequenos círculos. E, claro, vamos lá. Círculo, pega na mão, fecha o olho. E eu lembro que alguém, eu não sei quem foi, alguém tocou a mão na minha cabeça. Ali já era. Né? E quando tocou a mão na minha cabeça, talvez alguém esteja assistindo, ah, mas eu não acredito nisso. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe em crer em nada disso. Eu só vou contar a minha experiência, né? É como se eu perdesse o controle do corpo. Sim. Né? E eu só, eu sentia que eu estava descendo, mas ao mesmo tempo eu não sentia medo de cair, né? Eu via meu corpo descendo. Mas era uma coisa tão leve, uma coisa tão suave, que eu não tive medo. A verdade é essa. E daqui a pouco eu me encontrei no chão. E agora? Eu só escutava aquela oração, de olhos fechados, aquela oração, aquele louvor, aquele clamor. Um pouco mais longe. Isso. Bem distante. Daqui a pouco eu levantei e pronto. Até então não aconteceu nada de extraordinário. Quando eu voltei para casa, Guto, eu me recordo que a primeira pessoa que eu encontrei foi a Rita. Rita é casada com o meu primo, Jonas, que é meu padrinho. E eu falava sobre Jesus para a Rita de uma forma que eu não tinha falado antes, né? Eu dizia, Rita, é bom demais. Rita, você precisa, tu precisa participar, é bom demais, vamos lá, vamos lá, aquela alegria, aquela empolgação. E eu, o que foi que eu percebi? Antes daquela experiência do seminário de vida, eu rezava as orações prontas da igreja. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Ladainha, etc. Depois daquela experiência, eu comecei a conversar com Deus de uma forma que eu não conversava antes. Era como se, a partir daquele dia, Jesus fosse mais íntimo do Padre Gabriel. A minha oração agora era conversar com Jesus. Meu Senhor, louvado seja meu Deus. Um amigo. Deus seja bendito. Obrigado, Senhor, por esse dia. A minha forma de rezar mudou a partir daquela experiência. Padre, mas será que foi mesmo um repouso? Eu não sei, eu não estou aqui para... Repito, eu só estou contando uma experiência que eu vivi há mais de dez anos, há mais de doze anos atrás. Então, a renovação carismática também passou pela minha vida e até hoje, como você mesmo diz, eu não sou fechado à ação do Espírito Santo através dos carismos. Pelo contrário, se ele mandar eu fazer, eu faço. E acontece muito isso no Rosário, não é? Sim. Tem gente que diz assim, como é que o Senhor sabe? Porque, às vezes, o Senhor fala nome das pessoas. Às vezes, diz o chinelo que está. Às vezes, a blusa que está. Fulano. E as pessoas perguntam, como é isso? É uma moção do Espírito, não é, Padre? Palavra de sabedoria, palavra de ciência. Às vezes, é a palavra de cura. A princípio, eu tinha medo de ser coisa... Aliás, não. Até hoje, eu tenho. Aflorou muito na pandemia do Rosário ou o Senhor já fazia isso? Já fazia. O Rosário foi o estupim da bomba. Nos encontros, já fazia? Muito raro. Mas no Rosário, explodiu. Se eu estivesse numa adoração, às vezes vinha uma palavra de ciência. Carmei com medo. Tremendo. Mas eu soltava. Sim. Eu soltava. Eu lembro de uma senhora de camassaria. Eu fui pregar uma novena em camassaria. E durante a adoração, estava ali sem pretensão alguma. É uma coisa que vem assim, não sei se é na mente, se é no coração, não sei. Dou no ombro esquerdo, dou no ombro esquerdo, dou no ombro esquerdo. Eu disse, olha, vou soltar. O Senhor está curando alguém que sofre muitas dores no ombro esquerdo. E fui embora. Um ano depois, eu voltei naquela mesma paróquia. Uma senhora veio me dar um abraço, um abraço apertado. Eu sou a... Eu nem lembrava mais disso. Eu sou aquela mulher do... Eu não podia levantar o braço esquerdo. Depois daquele dia, até hoje, eu nunca mais senti nada. Olha. E sempre que ela me vê, olha só a mulher da dor no ombro. Do Rosário para cá, a coisa esquentou. Porque era uma moção atrás da outra. E o pessoal confirmando ao vivo. Ao vivo, ao vivo. As pessoas mandavam fotos. Padre, olha aqui o jarro do jeito que o Senhor falou. A parede, o quadro. Eu rezo o texto. O Rosário. E quando começa a vir esses sentimentos, vamos dizer assim, eu ainda tenho resistência para falar. É assim, eu não sou fechado à ação do Espírito, mas ao mesmo tempo eu fico naquela dúvida. Comedido. Comedido. É ou não é? É ou não é? Aí eu fico pedindo a Deus confirmação. Se for, me dê o discernimento. E aí ele vai dando. Ele vai dando discernimento. Tem um ou dois que chamou muito a atenção? Um testemunho? Ave Maria, vários. Agora, o que mais me chamou a atenção, primeiro foi de uma senhora ministra da Eucaristia, que tinha na parede um quadro do preto velho. Ela não sabia o que era aquilo. E no Rosário foi revelado e ela se desfez daquele objeto que não pertence à nossa fé. Ela se desfez. E ela testemunha isso com muita ênfase. Outro episódio que me marcou profundamente foi de uma criança. Eu estava rezando o Rosário no mês de maio do ano passado. E a moção, a palavra de ciência que vinha naquele momento, era de que muitas pessoas iriam ter sonhos com Jesus ou com Nossa Senhora. Que colocasse o terço debaixo do travesseiro. E eu falei. E no outro dia, muitas pessoas testemunharam isso. Inclusive uma criança que estava, uma criança de quase seis anos, que estava rezando e não acreditava. Mas mesmo assim colocou o terço. E no outro dia ela acordou. Mamãe, mamãe, o padre não mentiu. Eu tive um sonho com Nossa Senhora. Então assim, essas coisas vão nos marcando. Agora, não é o Rosário do Padre Gabriel que faz acontecer. É o Rosário que o povo reza em casa com o Padre Gabriel. Sim.